A temporada começou como? Já pegando fogo, meu irmão! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir e conversar com vocês sobre a final de ontem da supertaça entre o Benfica e o Sporting. Antes, não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição, o Thiago Leone Altix. Segue lá que é muito importante. Há uns dois, três vídeos atrás, eu falei um pouco sobre a próxima temporada aí da Liga Nossa. No vídeo eu falei que eu acreditava num Sporting mais forte nessa temporada do que na temporada passada. Apesar do Sporting ter ganho dois títulos ano passado, eu falei que eu acreditava que o Sporting esse ano no campeonato na Liga Nossa ia mais forte. E falei no vídeo que eu queria ver a final, a supertaça, pra mim ter um parâmetro mais ou menos das duas equipes, como que elas vão se comportar no campeonato. E não foi como eu imaginava. Não foi, não foi. Eu acho que até os torcedores do Sporting, eu acho que todos os torcedores acreditavam que o Benfica era favorito pra essa final. Porque o Benfica atual campeão da Liga Nossa tem um plantel e um elenco mais forte que o Sporting. O time do Sporting é bom, só que o elenco do Benfica é bem melhor. Então assim, eu acho que até os torcedores do Sporting, sendo sincero, acreditavam que o Benfica era favorito. Porém, não tanto assim, né? Eu achei que o jogo, pelo menos no número do placar, ia ser um pouco mais disputado. Pelo menos no placar, né? 1x1, 2x1, 2x2, eu não sei. Eu achei que ia pros pênaltis, ia ser bem disputado. Pelo menos eu imaginei que ia ser assim. Eu realmente não assisti o jogo, então eu não tenho muito o que falar sobre o jogo. Eu vou tentar reagir com vocês os gols do Benfica, né? Porque acabou 5x0, porém não tem como eu falar, ah, eu achei que o Sporting jogou tal, o Benfica jogou tal, porque eu não assisti o jogo. Mas olhando os gols, pelo que eu vi ali e li algumas matérias, o começo, o primeiro tempo ali, o jogo foi um pouco disputado, sim. É equilibrado, né? O Sporting teve algumas chances, o Benfica também. Porém, o Benfica abriu o placar no primeiro tempo com o Rafael Silva, com os 40 minutos do primeiro tempo. E os outros 4 gols saíram tudo na segunda etapa, no segundo tempo. Então, provavelmente, eu não sei o que aconteceu, o Sporting desligou, ou o Benfica cresceu demais no segundo tempo. Eu não assisti, mas pelo menos dos 5 gols, 4 saíram no segundo tempo. E o Sporting teve o expulso também, o Dombia, Idrissa Dombia, aos 89 do segundo tempo foi expulso. E pelo que eu tava vendo aqui também, esse foi o último confronto entre as duas equipes nesse ano de 2019. Eu tava vendo aqui que o próximo jogo deles vai ser dia 18 do 1 de 2020. Então, rapaziada, esse derby, né, esse clássico entre os dois aí, só vai ser visto novamente em 2020 agora. Infelizmente, pra alguém ficar feliz, outra pessoa tem que ficar triste. Esse é o futebol, então, hoje, torcedores do Benfica estão comemorando a super taça. E, infelizmente, os torcedores do Sporting aí não estão comemorando nada, né? Eu acho que a galera do Sporting tá mais triste, mais chateado com o time, pelo número, né? Pelo placar, não por ter perdido a final, mas pelo placar do jogo, né? Por ter sido uma goleada de 5x0. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, vocês sabem que os jogos, as imagens dos jogos de Portugal têm direito autoral. Eu já tentei gravar muito vídeo aqui reagindo aos melhores momentos e todos os vídeos, pelo menos a maioria, foi bloqueado ou eu até tomei strike no canal. E vocês sabem, 3 strike, o canal é excluído, então tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reagir aos 5 gols aqui, porém, eu não vou botar na tela os gols pra vocês, só a minha reação, beleza? Eu sei que fica ruim, eu sei que fica chato vocês só olhar na minha cara reagindo, mas é a única forma que eu tenho de mostrar pra vocês a minha reação aos gols e de o vídeo não ser excluído, eu não tomar strike nem nada. Provavelmente, todo mundo que tá assistindo esse vídeo viram os gols, já assistiram os jogos, então não tem o porquê também vocês quererem ver o jogo novamente, os gols aqui também, tá? Então, eu espero que vocês entendam. Por favor, me desculpem, eu sei que é meio chato, mas é a única forma que eu tenho de fazer isso. Eu vou reagir aos melhores momentos no canal do Benfica mesmo, porém, eu só vou botar pra vocês as minhas reações durante os gols, beleza? Só pra vocês darem uma olhada aí de como que é, eu não vi nenhum gol, então, vamos lá, e depois eu converso mais um pouco com vocês. E, gol! Vamos lá, vocês não vão estar vendo o jogo aí, deixa eu mutar aqui, vocês não vão estar vendo aí a tela, mas eu tô vendo aqui os times, beleza? Então, espero que vocês entendam, vamos lá. Ó, pelo que eu tô vendo no começo, caraca, quase teve um gol contra o do Benfica? É, eu acho que teve quase um gol contra o do Benfica no começo, pelo que eu tô vendo, contra-ataque do Benfica aos 15 minutos e pra fora, finalização pra fora. Tá, então começou como? Os dois times criaram uma chance pra cada lado, o Benfica quase fez um gol contra e também quase fez um contra-ataque bom. Ó, o Bruno Fernandes teve um chute de fora da área, com uma grande defesa aí do goleiro do Benfica, uma boa chance. Cara, tá disputado, foi o que eu falei, pelo que eu tava lendo, o primeiro tempo foi até disputado entre as duas equipes. O placar foi muito fora do normal, né, 5x0. Outra chance do Bruno Fernandes, por enquanto tá com duas chances ao Benfica e duas ao Sporting, aqui no primeiro tempo, pelo menos. E eu acho que agora é o lance do jogo, ó. O jogador do Benfica cruzou e o Silva meteu pra dentro. Cara, bonito, hein? Virada, foi um cruzamento quase virada de jogo aí. O cara mandou no meio de campo e o Rafa finalizou de primeira de esquerda, cara. E foi no estádio do Algarve, não é? Eu não sei o nome do estádio. Aqui já é o segundo tempo? Caraca, o segundo gol foi bonito, hein? Foi o gol do Pizzi? É, eu acho que o segundo gol foi do Pizzi, aos 60 minutos, pra troca de passes. Na verdade, foi um erro da zaga do Sporting, cara. Eu não sei que jogador do Benfica roubou a bola com o erro da saída do Sporting e fez o segundo. Caraca, mano! O terceiro gol do Sporting foi de falta, cara. Foi de quem, o terceiro gol? Deixa eu ver aqui. Do Grimaldo? Caraca, mano! Golaço de falta, hein? O Renan tentou pegar a bola, porém não deu, não deu. Caraca, que golaço, cara, de falta. E o terceiro gol do Benfica foi muito bonito. Nossa, foi o gol de quem? 75. Foi o gol do Pizzi novamente. Caraca, ele dominou a bola já adiantando, ele acabou com o zagueiro do Sporting. Foi o quarto gol, né? Outra jogada pela esquerda novamente, do Benfica. Nossa, o quinto gol foi muito chorado. Foi muito chorado. Três finalizações pra fazer o quinto gol. Primeiro bateu na trave, depois o Renan defendeu e... Deixa eu ver o que fez. O Chiquinho fez o gol depois. Infelizmente, rapaziada, essa é a forma que eu dei de fazer reagindo com vocês. Eu sei que deve ter sido chato se só escutarem eu falando enquanto eu reagir aqui ao jogo. Mas é a única forma que eu tenho. As TVs de Portugal que tem direito de imagem dos jogos são muito rigorosas. Aqui no Brasil você ainda vê que a galera reposta bastante coisa dos jogos. Também é bem rigoroso, mas consegue repostar no YouTube. E eu não tô nem, tipo, repostando um vídeo que eu peguei, sabe? Eu tô gravando algo por cima. Porém, mesmo assim, os vídeos são bloqueados e eu tomo até strike. Então, por esse motivo que eu não vou mostrar nenhuma imagem aqui. Mas, cara, pelo que eu vi, é realmente o que eu tava falando. O primeiro tempo foi bem disputado. Teve chances para as duas equipes no primeiro tempo. O Benfica abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos. Com o Rafa, né? O Rafa Silva. Foi bem disputado no primeiro tempo. O Sport teve algumas chances. Quase que saiu no primeiro tempo abrindo o placar com um gol contra o do Benfica ali. Eu não sei o que o zagueirão do Benfica fez ali. E no segundo tempo, não sei o que aconteceu. O Sport desligou. O Benfica cresceu na partida. E conseguiu fazer quatro gols em meio tempo, né? Em 45 minutos. Com bastante jogados pela esquerda ali. Bastante troca de passe. Erros das águas do Sport também. Porque o Sport cedeu o segundo gol ali praticamente pro Benfica. Outro gol de falta, que é bem difícil e raro de acontecer. Pelo menos aqui no Brasil quase não tem gol de falta. Golaço de falta ali. Do Grimaldo. Acho que foi. Foi do Grimaldo. E o último gol. O gol chorado aí do Chiquinho. Que teve três finalizações pra sair o gol. Mas foi um gol bom. O Pizzi também fez um golaço ali dominando a bola pra frente. Matou o zagueiro. Parabéns ao Benfica por esse título. Pelo título aí da super taça. Em cima do Sport. É um derby, né? Que a galera fala. É um clássico. Infelizmente, como eu já falei aqui no vídeo. Pra um sorrir o outro tem que chorar. Esse é o mundo do futebol. Pra um perder o outro tem que ganhar. É a vida, cara. É a vida. Infelizmente, depois de ontem. Uma torcida já tá comemorando e a outra não. Porém, eu não esperava isso pra cair largo aí. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver. Tô ansioso pra começar logo o campeonato aí. A Liga Nossa. E cara, será que é verdade mesmo? Que o próximo jogo entre as duas equipes vai ser só no ano que vem, cara? Que chato, né? Eu queria ver um derbyzinho antes. Mas pelo visto não vai ter. Vai ser só em janeiro de 2020 o próximo jogo. Eu não sei. É o que tá mostrando aqui no Google. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Escrever que a nossa não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau.